O Modify ou Edit Mesh permite de forma semelhante a Mesh Select a fazer modificações na malha do objeto com partes específicas selecionadas. Clique em Modify List e vá em Edit Mesh ou procure o nome em Modify List Edit Mesh. Clique em Edit Mesh. Abra o Edit Mesh para ver os seus sub-objetos. Existe Vertex, Edge, Face, Polígono e o próprio elemento. Como no Mesh Select, você pode selecionar um polígono ou mais. E você pode, neste mesmo menu à direita, no menu de configuração de parâmetros do Edit Mesh, criar uma extrusão. E ao lado, você já tem a opção de criar a extrusão, tanto por aqui, como manualmente. Você pode, em Scale, ou você pode simplesmente apertar a letra R do teclado. Você irá aumentar ou diminuir esse quadrante de polígonos selecionados. Você pode fazer Bivel, clicando em Bivel, criando essa estrutura. Selecione alguns polígonos, pressione Extrude. Em Viewport, você clica nos objetos selecionados para cima ou para baixo para criar um Extrude. Ainda você pode clicar em Bivel, ou por aqui, ou você seleciona realmente Bivel, vai para Viewport. Clica uma vez, solta uma vez o botão esquerdo do mouse e solta mais uma vez.